Olha, e sem perder tempo, fomos direto para o Colégio Monteiro Lobato, para os Jogos Estudantes. Veja. E nesta edição dos Jogos Internos do Colégio Monteiro Lobato, está rolando muito jogo bacana. E as meninas estão na disputa. Sétimo ano contra o oitavo ano é a disputa das dudas. Os Jogos Internos do Colégio Monteiro Lobato já estão na sua trigésima edição. Meninos e meninas do sexto ano ao ensino médio participam da competição e mostram que além da disputa, tem muita integração, alegria e agitação da torcida que lotou a quadra durante as partidas. A diretora-geral do colégio fala sobre os Jogos. Os Jogos Internos Escolares, eles têm como função, além de difundir a prática do esporte, que a gente sabe que o esporte é saúde, é vida, é pedagógico, ele traz a oportunidade dos alunos interagirem, eles compartilharem, eles se integrarem ao ambiente coletivo e juntos, além de se desenvolverem fisicamente, eles estarem partilhando da convivência com os colegas e emocionalmente eles também estão se desenvolvendo e amadurecendo. O coordenador de esporte do colégio fala deste momento de integração entre os pequenos atletas. A nossa missão aqui nos Jogos Internos é fazer a interação desses meninos, não é só vencer, mas sim mostrar que o esporte constrói para eles lá fora o ganhar, o perder, eles se divertirem e fazer com que eles busquem o esporte para a vida deles, como uma forma de saúde, lazer, diversão, não só ganhar ou ser um atleta, mas sim se divertir. Uma das atletas destaques do handebol do colégio fala da sua participação nesta edição dos Jogos e do quanto tem evoluído no esporte. Eu tenho evoluído bastante no hande, porque agora eu estou na seleção e também está tendo o time do Carrão, que é um clube alagoano de handebol, que nele eu posso evoluir mais e com isso também posso evoluir mais e ser melhor e me destacar aqui nos Jogos Internos, porque eu faço o handebol fora. Outra atleta que tem mostrado bom desempenho é a Eduarda Barros, do oitavo ano. Só em uma partida ela fez boa parte dos gols que garantiu a vitória para a sua equipe. É, eu achei até legal, fazia muito tempo que eu não jogava, mas acho que, né, deu certo. Professor Ivana, muito obrigado aí, parabéns pelo trabalho, parabéns por fortalecer ainda o desporto, viu, com os Jogos Estudantis e dar um grande beijo para a minha netinha Eduarda Canuto. Beijo do vovô, viu? Esporte Campeão, oferecimento SESI, pelo futuro do trabalho. Faça já o nosso vestibular online e vencer o MJ. Santa Juliana, a que melhor qualifica. E arte cores, impressão digital.